Anomalias de temperatura global de 1880 a 2023 As temperaturas normais são mostradas em branco. Temperaturas mais altas do que o normal são mostradas em vermelho e temperaturas mais baixas do que o normal são mostradas em azul. As temperaturas normais são calculadas ao longo do período de referência de 30 anos de 1951 a 1980. Os mapas são médias ao longo de uma janela de 24 meses em execução. O quadro final representa anomalias de temperatura global em 2023. A temperatura média da superfície da Terra em 2023 foi a mais quente já registrada, de acordo com uma análise da NASA. As temperaturas globais em 2023 ficaram cerca 1,1 graus Celsius acima da média do período de referência da NASA, de 1951 a 1980, relataram cientistas do Instituto Godard de Estudos Espaciais, GIS, da NASA, em Nova Iorque. O conjunto de dados completo da NASA sobre as temperaturas da superfície global, bem como detalhes completos com o código de como os cientistas da NASA conduziram a análise, estão disponíveis publicamente no GIS. Obrigado por assistir.